Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Na semana passada nós conversamos aqui com o prefeito e nós ficamos de trazer o prefeito aqui novamente essa semana pra gente falar um pouco mais de obras porque, afinal de contas, não deu tempo da gente detalhar todas as obras que estão em execução na cidade. Afinal de contas, são 83 obras em andamento no município. Só que antes da gente entrar nesse detalhe de obras, eu primeiro quero cumprimentar o prefeito, agradecer, viu, prefeito? Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite pra estar aqui novamente nessa semana, prestando contas pra população, viu? Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a toda a direção aqui do RCN, a todos os nossos internautas, ouvintes e também aí a você que está nos acompanhando pela TV. Eu quem agradeço, né, claro que talvez fico quase um ano sem vir e quando vem não há tempo suficiente pra nós falarmos de todas as obras e ao mesmo tempo aonde as obras vão acontecer e as pessoas ficam uriçadas, né, querem saber. E de que forma? Quer dizer que realmente a audiência é muito grande porque as pessoas ficaram com a lista sem sequer nem ter uma resposta. Claro que pra que eu fale todo não é somente com esse tempo, né? Eu tenho que voltar mais tempo, mas agradeço e ao mesmo tempo já desejo a todos que tenham uma excelente semana recheada de muitas bênçãos, primeiramente a Deus, né? Depois nós seguirmos aí o nosso trabalho que com certeza é vitória através de cada um se dedicar naquilo que faz. É verdade, prefeito. E é uma semana importante porque é uma semana de eleição, uma semana de decisão pro nosso país, pro nosso estado, né, gente? Vamos ter o segundo turno no próximo domingo. Então essa é uma semana importantíssima. E na sexta-feira, gente, nós exibimos aqui uma entrevista com o capitão Contar. Na ocasião, o capitão Contar, ele cita o nome do prefeito Ângelo Guerreiro e como o prefeito foi citado, nada mais justo do que ter direito de resposta. Assim como preza o bom jornalismo, e aqui nós fazemos isso, damos espaço pra que todos possam se pronunciar, principalmente como é citado. Só quero relembrar a parte em que o capitão Contar fala sobre o prefeito Ângelo Guerreiro e sobre a questão de obras em Três Lagoas. Então vamos reprisar, Antônio Luiz, o trecho da entrevista com o capitão Contar e na sequência o prefeito fala sobre o assunto. Nós temos inúmeras obras em execução, em andamento. A gente sabe que o município, ele é administrado, é por um prefeito do PSDB que apoia o seu candidato do PSDB. E aí houve toda uma declaração de que se o senhor for eleito, essas obras serão paralisadas, que o senhor não ajudaria Três Lagoas. Isso pode acontecer ou não? Caso eleita, independente do prefeito, o senhor vai ajudar Três Lagoas e essas obras terão continuidade? Mas claro que vou ajudar, não tenha dúvidas. Eu quero ser um governador municipalista, que vai ajudar todos os 79 municípios, independente da bandeira partidária. Eu não quero colocar sobre a mesa questões políticas. O prefeito apoia quem ele quiser, está no partido do PSDB, ele tem todo o direito de apoiar quem ele quiser. O que ele não pode fazer é mentir. E de forma descarada, esse prefeito eu estou mentindo por aí, indo nas rádios, nas redes sociais, isso não se faz, prefeito. Ok? Cumpra a sua palavra. Lá no primeiro turno, quando disse que se o capitão Contar fizesse mais votos que o Hiddle, ele renunciaria ao cargo. Não o fez. Então tem a palavra. Para de ficar mentindo, prefeito. Tchê-tchê-tchê. Não é assim que ele fala? Então eu fico realmente constrangido com tanta mentira. Mas caso o senhor seja eleito, já a gente já vê uma certa animosidade entre vocês. A Três Lagoas vai conseguir ter esses recursos? Sendo eleito governador, eu quero ir lá cumprimentar o prefeito. Falo para ele assim, quais são as obras aí que estão em andamento? Qual é a ajuda que o município precisa? Que o governador Contar vai lá estender a mão, dar continuidade a todas as obras que já estão em andamento. Então qualquer coisa fora disso é mentira. Está ok, prefeito? Não vai ter auditoria? O senhor falou de auditoria, das obras, vai ter algo nesse sentido? Olha, tudo que é público tem que ter um acompanhamento. Está certo? Um acompanhamento não significa que você vai paralisar nada. Nada disso. querem, na verdade, prejudicar a minha campanha lançando essas mentiras. Está certo? Então não há qualquer possibilidade de paralisarmos obras. Muito pelo contrário. Nós vamos permanentemente estar fazendo obras do Mato Grosso do Sul. E não é só para ano de eleição, não. É um projeto de constância em execução de obras. Bom, até aí é um trecho em que o prefeito Ângelo Aguirreira é citado, né? Pelo capitão Contar, prefeito. E eu até gostaria de ouvir o senhor, né? Sobre essa declaração do Contar, enfim. Como que o senhor está lidando com toda essa situação aí política envolvendo o seu nome? Bom, Ana, é muito importante esse espaço, né? E eu acho que também é muito importante a família Três Lagoense e todos os sumatogrossenses já fazeram avaliação do despreparo de um candidato a governo do Estado. Primeiramente, eu quero deixar bem claro, respeito a todos que, assim, são seguidores dele, né? Deixar bem claro que eu nunca citei o nome desse rapaz, né? Pelo contrário, eu nunca nem falei, em época de eleição, o nome de Contar. Ele, sim, que é mentiroso. Eu gostaria que ele mostrasse algum vídeo, eu falando o nome de capitão Contar. Entendeu? Ele, na verdade, ele teria que assumir. Na verdade, ele entra em contradição por diversas vezes. Eu, no meu ponto de vista, eu, como candidato a governador, jamais eu chegaria numa emissora tão de grande audiência, de respeito, como nós temos em Três Lagoas, como RCN e outras, né? Chegar aqui denegrindo e chamar um prefeito de mentiroso. Mentiroso é você, capitão. Na verdade, você tem que assumir é você as suas falas, né? Ninguém é obrigado a falar, mas você falou e você mesmo entrou em contradição agora neste momento, Ana. Se as pessoas olharem quando você abordou ele na paralisação das obras, ele mesmo está referindo que tem que fazer uma auditoria. Obras nós temos hoje, com o governo do estado atual, no 79 município. E conforme a auditoria, as obras têm que ser paralisadas. Agora, muito me admira o senhor, seu candidato, né? Gostaria, com certeza, alguém vai estar passando essa mensagem para ele. Ele vai finalizar quatro anos de Assembleia Legislativa como deputado. Por que que somente agora ele está dizendo que ele vai auditar obras? Se ele teve 48 meses à frente do Legislativo, porque o Legislativo é um órgão fiscalizador. Por que que agora ele está dizendo... Imagine só hoje nós com obras, com obras e mais obras de parceria, com o governo do estado e principalmente obras emblemáticas, que nós já vamos começar aqui a Najarim Mercante, escavação, como outras que nós temos aí na custódia antes. Ela, para ela entrar em auditoria, para ela paralisar, já é um incômodo a obra. Imagine quando você retomar uma obra hoje, dentro de uma auditoria, ela passa seis meses ou mais de um ano, Ana. Você entendeu? Então, ele, na verdade, ele é despreparado. Essa é a grande palavra. Uma pessoa... Eu sou diferente de você, seu capitão. E eu não vim, eu não cheguei à Prefeitura de Três Lagoas usufruindo de nome de governador ou de presidente, não. Como você. Entendeu? Você está na onda, como foi na onda da primeira vez de deputado estadual, já que ele citou o meu nome, nos outros lugares, Ana, eu não citei o nome dele. Porque o perfil dele como capitão, como candidato de governo, ele deveria ser mais elibado, ser mais ético. Você entendeu? Não vir. E o ataque dele não é somente ao prefeito de Três Lagoas, não, tá? O prefeito de Ponta Porã e outros prefeitos também ele ataca. Como que uma pessoa dessa vai ter um bom relacionamento à frente de uma governabilidade de um Estado? Hã? Como? Então, faça aí a população a fazer o seu ponto de interrogação, Ana. Né? Para realmente quem que é. Não é por conta que o guerreiro, ele tem o seu candidato. Tenho mesmo. Tenho porque eu tenho gratidão. Meu candidato, Eduardo Riedel, eu tenho ele por gratidão de Três Lagoas. Três Lagoas nunca viu o volume de recursos. E eu não só estou referindo em recursos para infraestrutura, não. O recurso que vem para infraestrutura, eu economizo da fonte do município, você entendeu? E faço um investimento na saúde, na educação, na assistência social, no esporte, em diversas outras áreas. Então, esse é o papel nosso. Por conta disso, que hoje Três Lagoas e os 78 municípios, eles estão em boas condições, porque nós temos um governo de responsabilidade. Está achando que para sentar numa cadeira, para governar, é simplesmente ter musculatura? Não é não. Tem que ter capacidade e bom relacionamento, porque senão não consegue ter sequer secretários na altura. Você entendeu? Os secretários profissionais. Agora, ele que entra em contradição, ele que é mentiroso, que diz que no primeiro turno, que não estaria com a velha política, uniu tudo. Ele se uniu com todos. Espera aí, que papel é esse? Você entendeu? Agora, o novo não. O novo se chama Eduardo Rídeo, que nunca ligou com os outros, não vou citar nome, mas ele está aí e diz que os apoios dele seriam somente, exclusivamente, o grupo que apoiaria o presidente, que é o Bolsonaro. Não, ele está se aliando com outros grupos que apoiam o presidente Lula. Ué, ele é quem falou, não é eu que estou falando. Então, na verdade, senhor candidato, o senhor tem que, na verdade, se concentrar melhor, melhor, né, para realmente, não é como o senhor disse, né, do Guerreiro, não é com blá-blá-blá, não é com conversinha, não. O senhor foi até a cidade de Brasilândia, coisa que é de competência do município, não do Estado. O senhor fez compromisso numa creche, num determinado local lá de um assentamento toca, né, para você ter uma ideia que está abandonado. Ele próprio, na verdade, desgastando o próprio apoiador dele, que é o prefeito do local, que é a creche abandonada sem utilizar. E ele fazendo compromisso, isso não compete a governo, não, como de fato, Ana. Eu já falei por diversas vezes que governo do Estado e presidente da República, ele não tem obrigação de fazer obra no município, não. Eles já fazem o repasse daquilo que já é permitido por lei. Agora, o que nós temos aqui é através de credibilidade. Agora, imagine só a família Três Lagoinha. Na verdade, é o seguinte, está declarado, já está declarado, você entendeu? Guerra entre o prefeito e o atual candidato. Nós já estamos órfão, órfão de deputado estadual e federal, e se isso acontecer, vai ficar órfão de governo também. E eu sei que não vai acontecer porque a família Três Lagoense, a família Sul Mato Grossense, sabe muito bem quem elas vão querer para poder governar o nosso Estado. O nosso Estado não pode ter um retrocesso, não. O nosso Estado não pode ir pela emoção, pela empolgação, não. Você entendeu? Tem que realmente... Eu vou deixar só para encerrar essa fala aqui, o Ana. A você, família Três Lagoense, primeiramente, antes de nós ficharmos em qualquer empresa, nós temos que apresentarmos um currículo. E esse currículo é feito um análise sobre esse currículo. É feito entrevista com outras empresas aonde nós trabalhamos. Ponto. A partir daí, se a empresa interessar, olha só, se a empresa interessar, ela vai marcar uma entrevista com você aí. Agora, imagine só, marcou a entrevista, você não comparece na entrevista. Como é que a empresa vai lhe contratar? Jamais. É igual o escandado. Ele não tem coragem, ele não tem plano de governo para ir debater lá junto aos debates com o rival dele. Porque ele não tem plano de governo. E mesmo assim, é o bam, bam, bam? Não é. Ô, gente, na verdade, nós temos que, acima de tudo, pensarmos que é 48 meses, depois não adianta se arrepender. Essa é a grande verdade. Eu sou gestor, eu faço jus da população que me elegeu, que sempre confiou em mim. Eu não cheguei, dois mandatos de vereador, deputado estadual, segundo mandato de prefeito, na garupa de ninguém, ninguém me levou o meu nome, quem levou o meu nome é vocês, família Três Lagoense, através de trabalho, demonstração de trabalho. Não foi indicação de governo, de deputado federal, de senador e de presidente, não, que colocou o Ângelo Guerreiro na cadeira. Não, foi vocês, porque vocês viram desde o início, do começo, lá de baixo, eu poderia muito bem, Ana, e a vocês aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que são muitos, eu poderia muito bem ter deixado a prefeitura municipal e ter sido um deputado eleito, deputado federal eleito com os pés nas costas. Olha só, para você ter uma ideia, deputado eleito com os pés nas costas, federal, eu não, eu tenho um compromisso com a família Três Lagoense, e com isso eu vou honrar os compromissos com o trabalho, não é permanecendo na cadeira, é com o trabalho, tá, porque muitos, vocês aí, tem muitos de vocês que querem status, que querem poder, não trabalho, vai fazer, vai ralar que nem eu, entendeu, essa é a grande verdade, então eu correspondo, eu faço por onde, por mais que eu não agrado a todos, não agradamos a todos, nem Jesus Cristo não agradou, a população de menor poder aquisitivo, Ana, precisa de governantes, de representantes, com um pulso firme, para poder dar sustentabilidade, muitos, graças a Deus, que muitos que tem aí a sua escola, seus CIs, os seus convênios, tanto na saúde, particular, ótimo, mas nós temos 65% das pessoas que precisam do poder público, ativamente, tá ali, dando assistência a uma escola de qualidade, uma merenda de qualidade, como nós temos, é diferente agora, e muitos que nós temos nos nossos bairros, ainda, que não chegou a melhoria, também pretende ter essa melhoria, e de que forma? Com uma gestão eficiente, com responsabilidade, como nós estamos fazendo, você entendeu? Não é simplesmente, nós não estamos brincando de ser prefeito, goste ou não, talvez alguns que são ao contrário do guerreiro que está ouvindo, mas tem que ser, essa é a verdade, agora mentiroso é você, seu capitão. Prefeito, o senhor teme que Três Lagoas tenha prejuízos, enfim, não tenha esse andamento de obras que vem tendo na cidade, nessa parceria que o senhor tem tido aí com o governador Reinaldo Zambuja, que o senhor tem destacado muito essas parcerias, porque são muitas obras em andamento que o senhor conseguiu com o apoio do governo do estado, o senhor teme-se o candidato não for o do PSDB, que Três Lagoas pode ficar prejudicado? Mas é natural, gente, Três Lagoas já viveu isso no passado, mesmo com o prefeito e prefeita do mesmo partido, nunca tiveram, nunca tivemos, nunca tivemos, a sorte, os recursos que nós estamos tendo nesses cinco anos, por conta do quê? Por conta do bom relacionamento do Ângelo Guerreiro com o governador e toda a equipe, eu tenho as portas abertas para mim entrar e sair, agora com certeza, essas obras que nós estamos ainda por começar e outras que estão em sequência, é natural, eu vou lhe dizer uma coisa, se uma catástrofe acontecer no Estado e no município, não só Três Lagoas vai ficar no prejuízo, vão travar, vão sentar em cima de pagamento, porque os pagamentos são repactuados pelo Estado, as empresas que estão fazendo as obras, elas não vão conseguir administrar e dar frente de obras, isso é natural, vocês podem ter certeza, eu não estou aqui inventando, essa é a realidade, essa é a realidade, essas obras que nós temos em parceria, elas não vão à frente, pense você, nós temos uma MS 320 com 31 quilômetros na base da terraplanagem, imagina, essa que é uma esperança de todos, dessa região, pecuarista, fazendeiro, sitiante, produtor, pequeno, médio e grande, rancheiro, entendeu? É obra também que ela vai fazer o que? Ela vai dar sequência? Não vai dar sequência, elas vão ficar obras para a única aí, que essa é a realidade, tem que dizer, agora é muito fácil chegar aqui no microfone, nada disso vai acontecer no meu governo, ah, para lá, me poupe, cara, entendeu? Você fala pelos cotovelos nos cantos aí, depois não quer, e eu não falei em momento algum em rádio nenhum dele paralisar a obra, ele sim que é um invençor, um mentiroso, ele, eu, não falei em momento algum toquei o nome desse rapaz, você entendeu? Se é assim, não vou nem citar o nome dele porque ele não merece, eu é o guerreiro falar o nome dele, agora cada um na verdade é o seguinte, o guerreiro chegou até aqui, na verdade nós temos aí o nosso presidente, né, que hoje está à frente, está disputando novamente a reeleição, agora não é porque o presidente falou lá no primeiro turno, veja bem, família Três Laguenes, família Sumato Grossense, um momento de nervosismo nervosismo num debate como as duas candidatas rival, tá, do Estado, olha só o que aconteceu, então ele quis tirar um aproveito e falou o nome do candidato, que é o capitão, e isso com três dias tomou conta, será porque quem vai governar o Estado não é o presidente Bolsonaro, é o governador aqui do Estado do Mato Grosso do Sul, só tem uma cadeira, essa é a realidade, então as pessoas tem que ter ciência disso, Ana, nós não estamos aqui falando conversa ausente, porque eu torço um time e você torce outro, não, é diferente, o time, quando você torce com um time, você já vem de criança, como eu, como muitos de vocês, são torcedores de uma bandeira, de um time de futebol, desde o início, nós não podemos simplesmente depois de, já de idade, com uma semana ou com 30 dias, ou com 20 dias, ou com 3 dias, ou com 36 horas, já virá de time. o senhor fala até nessa questão e é interessante essa análise, porque eu acompanho alguns pecuaristas aqui da cidade, tem amizade com vários e alguns pecuaristas inclusive participaram de reuniões com o Riedel, o candidato do PSDB, dizendo que apoiaria o Riedel, de repente, depois que o Bolsonaro disse que apoiaria o Contar, esses pecuaristas passaram a apoiar o Contar, então assim, é uma coisa, porque o Riedel também sempre foi da classe pecuarista. Claro, ele sim que é da classe pecuarista, ele sim que é um empresário muito bem sucedido e conhecedor. Agora, peraí, quer dizer que com 24 horas você muda de time? Quer dizer, por quê? Porque o fulano guerreiro falou que o time dele é esse. não é assim, gente, tem que ter, acima de tudo, responsabilidade das pessoas, na verdade. Eu vou dar um exemplo aqui, Totó, Ana, todos que estão ouvindo. Claro, eu fui comerciante, eu fui empresário, eu tive 40 funcionários, graças a Deus, cheguei aqui, eu vendi a chinelinha na rua, eu não ganhei herança de ninguém, foi com o meu próprio suor. Pronto. Fechei a minha selaria, a minha fábrica, eu que fechei, eu que construí, eu que fechei. Pronto. Não deu satisfação nem pro meu pai. Essa é a realidade e não fiquei devendo pra ninguém, graças a meu bom Deus. Então, eu só vou dar um exemplo. Eu pagava tributos. As pessoas, elas falam, olha aqui, gostaria que vocês, que estão nos ouvindo e nos acompanhando, gravassem isso que eu vou dizer. É o estado do Mato Grosso do Sul, é a carga tributária mais alta. Todos os estados têm carga tributária. E quem paga? Com todo respeito, eu fui comerciante, eu tenho comerciantes que estão nos ouvindo. Neste momento, apenas o empresário, e o comerciante, ele administra os impostos. Administra, tá, Ana? Não paga do seu próprio lucro, já é incluído dentro do lucro. Ponto. Então, as pessoas, se fosse tão difícil assim, nós não teríamos empresários na nossa cidade bem-sucedido, Totó. Nós não teríamos empresário em Três Lagoas que tem, graças a Deus, e a sua administração que tem filiais em outras cidades e tem, não é uma nem duas lojas, tem mais de lojas. Olha pra você ter uma ideia. Se quer dizer que se fosse tão difícil assim, nós não teríamos indústria em Três Lagoas que vem de outros estados a se instalarem aqui. então se caso fosse tão da forma que as pessoas colocam, claro, quem que quer pagar imposto? Ninguém. Mas não tem um país, não tem um Estado, não tem um município que ele sobrevive sem os impostos, gente. Essa é a realidade. Não tem como um medicamento chegar na farmácia se não tiver os impostos. Não tem como o município ou o Estado pagar um profissional, doutor, doutora, ou manter um hospital sem os impostos. É pra cuidar das pessoas que mais precisam também e não somente das que mais precisam. Nós temos empresários pecuaristas, como eu disse aqui anterior, que vão nas unidades nossas de saúde ser consultados, vai no hospital Nossa Senhora Auxiliadora porque é de qualidade. Tanto o particular ou o que seja a rede pública tem fila, não existe. Então, eu parabenizo todos os nossos empresários, claro, agora nós não podemos olhar o nosso umbigo, simplesmente tem muitas pessoas que só olham a si mesmo e o outro que mais precisa. Então, nós temos que vermos de uma conjuntura geral. Não tá bom pra mim e pra você, Ana. Tá péssimo? Ah, pra mim tá bom. Não, não é assim, não. Eu não estou, não trabalho somente na área central, eu tenho trabalho do modo geral em todos os bairros da nossa cidade e na área rural, porque eu olho a um todo, eu não só olho aonde tem a parte de imposto, de arrecadação, não é isso. Então, as pessoas têm que sensibilizar, não é pela onda. Essa semana é uma semana decisiva. O guerreiro tá aqui, não é porque eu tenho dois anos e dois meses à frente que eu não vou lutar por Três Lagoas, vou lutar por Três Lagoas, vou lutar pelo nosso Estado em conjunto, por quê? Eu posso dizer, eu amo Três Lagoas, eu amo esse Estado. Então, quando a gente ama, a gente quer o melhor. Nós não queremos um mal para um filho, né? Essa é a palavra. Então, se nós temos uma administração e um Estado em andamento perfeito, Ana, todos ganham, o comércio ganha, a indústria ganha, a pecuária ganha, todos ganham. É isso que tem que ver. Pois é, a Márcia Donegate, ela está perguntando, bom dia, Ana, pergunta ao prefeito Ângelo Guerreiro, de recurso, quanto que o capitão Contar destinou para Três Lagoas como deputado? Bom, aos cofres públicos de Três Lagoas do município, eu nunca vi uma ruela dele, nunca vi uma nica, a não ser que passou algo diretamente ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas eu quero dizer aqui, a Ana, boa pergunta. Márcia Donegate. A Márcia Donegate, boa pergunta, não é simplesmente as emendas parlamentares, as emendas parlamentares a nível estadual, eu fui deputado estadual, posso dizer com muita propriedade isso, né, sem gaguejar, porque quando você vê uma pessoa, como ele gaguejou aqui, você fez uma pergunta e ele gaguejou, então, aí você já tira que a instabilidade da pessoa gaguejou, acabou, essa é a grande verdade. Então, quando eu, deputado, a emenda parlamentar é em torno de um milhão e meio, quatro anos corresponde, digamos, diga-se, de passagem, seis milhões de reais, quatro anos, quarenta e oito meses, mas não é o todo isso, não é o todo, hoje, Três Lagoas, sem deputado estadual e sem federal, o Ângelo Guerreiro, com o governo dele, eu consigo representar o estadual, o federal, junto, olha, para você ter uma ideia, por quê? Porque eu tenho acesso livre e credibilidade com o governo, graças a isso, imagina se eu não tivesse, então, zero. Então, o que que acontece? O deputado, ele tem que ter um bom relacionamento com o seu governo, que fora as emendas parlamentares, ele traz recursos, ele traz recursos para o município de obras, de recapeamento, é isso, mas isso aí, eu nunca vi, nem sequer, um prego com a ponte do então deputado que se diz que quer governar o estado com setenta e nove municípios, posso dizer isso, volto a dizer, não é com a musculatura, não, que vai governar o estado, não, que o estado, o município de Três Lagoas, o estado tem guincho, tem guindaste, não precisa de força física, você entendeu? Essa é a realidade, então, nós temos que dizer, eu fico indignado, mas eu confio na família Três Lagoense, eu confio que quer o melhor para Três Lagoas, claro que sempre, volto a dizer, tá, a oposição, jamais ela muda o seu posicionamento, porque a oposição, ela quer espaço, ela quer espaço, como muitos já vai ganhar o aí, não sei o que, eu ouço falar, é cargo, é, é pleito, é apoio para prefeito, para prefeita, no ano dois mil e vinte e quatro, não está preocupado agora não, ô, se preocupa agora, as eleições municipais, é dois mil e vinte e quatro ainda, Ana, não, estão fazendo barganha, porque, ó, o Edu, o, o, o Riddle, se ele for governador, ele não vai apoiar nós, porque nós é oposição, olha só, então família Três Lagunhas, vocês tem que começar a analisar isso, que não é tudo que se falam aí na rua, você entendeu, essa não é a pura verdade, é interesse próprio, cuidado, cuidado, e outros que é os bambambam da galáxia, né, que, então, é, e não é assim, o guerreiro não é o bambambam da galáxia, e também não sou paladino da verdade, da moralidade, todos nós erramos, todos nós erramos, agora, gente, peraí, diz que gosta Três Lagunhas, que ama Três Lagunhas, como de fato, nós sempre falamos, não adianta só ficar, que a oposição, ela é inteligente, ela ajuda a administração, tanto municipal, como estadual, como federal, agora, a, a, a oposição do blá, 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 do se mostrar, do se achar, essa não traz nada, ela vai enganando o eleitor, até duas ou três eleições, depois ela não engana mais, por quê? pede para um dessas oposições, uma, uma semente que ela plantou, que germinou, que ela formou sombra, para poder alguém ficar debaixo, essa é a realidade, então, a oposição do blá, 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 ela não tem nada para mostrar, então, ela tem o que, o perfil de denegrir, a imagem, então, ela quer se aparecer, denegrindo, a imagem, e usando, o Facebook, o WhatsApp, blá, blá, como nós estamos vendo, cadê as propostas? Nós temos que pararmos com isso, uma enganação, fake news, para tudo quanto é que é lado, aí alguém tenta achar um culpado, é pessoa desocupada, vai trabalhar, essa é a realidade, é o resumo, você entendeu? Então, eu vejo assim, sabe, eu quero muito bem pela nossa cidade, e não estou assustando, a família Três Lagunhas, não, eu estou falando a verdade, tá? Não imaginem, pensem vocês primeiramente, tá? Eu não estou aqui, em momento algum, assombrando, mas a realidade é uma só, essas obras que nós temos em parceria, não adianta contar que elas vão permanecer com outro governo, elas podem sim terminar, sim, sem problema nenhum, não vamos aqui, mas é uma obra que se ela teria condições de um ano, ou seis meses ela encerrar, ela vai demorar aí, digamos, dois anos, para poder ela ser concluída, por quê? O prefeito vai ter que entrar na justiça, você entendeu? Tem todo esse trâmite, para poder o Estado pagar a empresa que foi licitado, aí como de fato nós tivemos aí uma pandemia, como grandes obras que nós estávamos lá no começo, que teve que fazer reequilíbrio, por conta do grande aumento que houve, e aí o que acontece? Já imaginou um reequilíbrio com outro governo do Estado? Jamais vai acontecer, a empresa vai ter que abandonar a obra, essa é a verdadeira realidade, e as pessoas têm que ouvir, têm que saber, eu não estou aqui falando lorota não, eu não preciso estar fazendo lorota, eu tenho graças a Deus serviço prestado, serviço prestado, para mim ter a propriedade de chegar aqui e falar isso, é diferente daquele um que não tem serviço prestado, então as pessoas têm que olhar, quem tem serviço prestado? Ó, a Ana tem uma boa audiência com o Totó, por conta do quê? Porque tem serviço prestado, com qualidade, com as informações corretas, é isso, porque se vocês fossem um blá-blá-blá, vocês não teriam audiência, a empresa já teria trocado vocês daqui, e não é diferente de nós, eu não vim como deputado estadual mais uma vez, nomeado pelo presidente, como ele também, ele vem na onda, e novamente agora esse é o bão, é o bão, vê o que é que fez aos 79 municípios, então eu estou aqui, é uma semana decisiva, entendeu? Vou até, eu confesso, eu confesso muito, claro que eu tenho muitos motivadores aí, Ana, eu tenho pessoas, nós, como está dizendo, nós temos voluntários da prefeitura, família Três Lagunhas, que não é o prefeito, que não, ó, quem pode estar nos ajudando depois das 5 horas, Ana, com sorriso no rosto, todo mundo, você precisa de ver, não é, ninguém está obrigando a ninguém não, não tem um real, não tem um litro de gasolina, são pessoas voluntárias, sabe por quê? Sentiram, sentiram a tristeza do guerreiro, eles sentiram na pele, para vocês terem uma ideia, eles sentiram responsáveis, que eles estavam deixando só por conta do guerreiro, e eles sentiram que eles podem ajudar Três Lagunhas, olha só, por conta do quê? Eles começaram a fazer uma avaliação, que eles nunca, jamais eles tiveram um prefeito, parceiro, companheiro, igual eu com eles, claro que não é 100%, tem alguns que nunca gostam mesmo, tem alguns que olham no espelho e não gostam dele, mas eu tenho a maior parte, eu deixo aberto para você falar com todos os nossos educadores da educação, e pergunta do guerreiro, pergunta das outras secretarias, pergunta de todas as pastas da assistência social, a paixão que eles têm por conta do quê? Por conta do respeito, o que eu posso fazer para eles, dentro do contento eu faço, e assim eles assumiram, eles estão vendo o esforço de cada um, e cada um estão batendo aí à tarde, conversando com a família Três Lagunhas, isso não tem preço, ô Totó, isso aí, olha para você ver a harmonia com bandeira, com sorriso, sábado, eu assustei, era quase 11 horas, um grupo da educação me abordou, ué, acabou, não vocês estavam, não, nós estávamos visitando, olha para você ter uma ideia, todos felizes da vida, então parabéns a todos que aí estão imbuídos, que amam Três Lagunhas, muito obrigado a vocês também, que sempre confiaram, e confiam no Guerreiro, porque nós estamos falando aí, praticamente quase de 16 mil votos, nós não podemos generalizar, tacarmos pedra em todos, as pessoas que estão nos ouvindo, estão sentindo isso, sabe que o Guerreiro sempre se esforçou, nós temos muitas e muitas obras, tanto é, eu tenho aqui ao Balneário agora, que eu preciso ampliar outra área, hoje mesmo, já tem uma reunião às nove e meia, que é com, com, até com o Estênio, né, Estênio, que faz parte da Costa Leste, da PTL, porque eles querem fazer uma dragagem, no Rio Sucuriú, e o Eduardo Rocha, secretário, estava aí, no sábado, com o Joaquim Nova Estrela, fizemos um compromisso, 50% do Estado, e 50% do município, de fazer essa dragagem, para poder aí, explorar, fomentar e crescer ainda mais o turismo náutico do município, vamos ter uma reunião às nove e meia agora, né, para podermos tratarmos esse assunto, da mesma forma da ampliação, que estou fazendo no Balneário, e tenho, né, futuramente, se for o governo do Estado, já tenho pactuado 20 milhões, para poder construirmos a arena, coberta, para shows e eventos, que é a região do Sul Curiu, mas, até aqui, o Guerreiro está se esforçando, daí para frente, a sorte vai ser de toda a família Somatu Grossense, e de Três Lagoas. Pois é, prefeito, falando em obras, Antônio Luiz, o pessoal está me perguntando, da Quinta da Lagoa, prefeito, chegou tanto secado, não vai dar tempo da gente falar, porque são muitas obras, gente, não tem... Quinta da Lagoa, que está em obra na primeira etapa, primeira e segunda etapa, olha lá, Avenida Rosário Congro, olha aí, olha aí, tão esperado, com drenagem e tal, olha lá, essa avenida aí, com maior responsabilidade, é uma obra quase na casa de 15 milhões, a primeira etapa, eu vou estender a segunda etapa, até a horta lá do Seu Pedro, Seu Pedro, a todos os moradores aí, é possível, nessa tratativa recentemente aí, para nós fazermos a segunda etapa, claro que vai ficar a terceira etapa. É isso que está me perguntando, o Alex, moro na Quinta da Lagoa, gostaria de saber do prefeito, se vai asfaltar todas as ruas do bairro, ou só a Rosário Congro? Não, o pessoal está vendo lá, gente, que está fazendo a drenagem, olha, eu vou, a primeira etapa, para você ter uma ideia aí, para você ter conhecimento, da Rosário Congro, a Capitão Olinto Mancim, Avenida João Tomes, e Avenida Ranufo Marques Leal, esse quadro aí, toda ela vai ser pavimentada, aí eu vou fazer uma segunda etapa, na região da Praça Nova, e chegando, acrescentando, ampliando, a Rosário Congro, após a João Tomes, chegando na horta do seu Pedro, então é a segunda etapa, aí a outra parte, para frente, que é a terceira etapa, não vou citar, não vou falar, e eu tenho que trabalhar, tenho que esperar, a sorte acontecer, para futuramente, para mim fazer, qualquer tipo de compromisso, então, essa é a obra, da Quinta da Lagoa, alguma mais? Pois é, tem tantas obras aí, vamos mostrar aí também, essa foi ocupada, só para... Para falar de política, mas tem que falar, é a política, isso é a política, essas obras que você está falando, que nós estamos apresentando, é a política, é por isso, exato, é a parceria, é a política de resultado, essa é, e acaba não dando tempo, da gente falar de todas as obras, a gente tem mais imagens aí, vamos dar a custódia Andris aí, a gente mostrando também, da custódia Andris, olha aí, essa obra aí, tem 18, 19 milhões, é com drenagem, ela vai chegar próximo, para lá do cemitério, ela vai cruzar Maria Guilhermini Estevam, uma avenida que vai abrir, comercialmente, espaço comercialmente, para muitos daquela região, que nós temos, que não é só a obra, a obra que ela traz, benfeitoria, Ana, e aos ouvintes, nós abrimos novos comércios, que as pessoas, não precisam chegar, até na área central, olha só, para você ter uma ideia, quando nós fazemos, uma via de interligação, nós começamos a incentivar, é, os trabalhadores, a utilizar o transporte coletivo, que nós fazemos, uma interligação do coletivo, então, é uma obra emblemática, olha aí, essa aí, está chegando lá, olha lá, próximo já, o bairro Vila Verde, está vendo aí, essa região, então, são obras, que elas são estudadas, elas não são inventadas, elas são morosas, até desenvolver o projeto, aonde vai parar a água, aonde vamos descarregar, aonde vamos canalizar, aonde precisa macro drenagem, aonde é micro drenagem, então, aí, vem a obra, vem a ciclovia, vem a iluminação, tem diversas situações, que ela vem, atender aí, as necessidades, tem mais, pois é, e tem até de saúde também, mas não dá para a gente entrar, não dá para a gente entrar agora, compramos muito exame, está na saúde, o pessoal perguntando das cirurgias também, depende dela, nós temos, é, fizemos licitação, compramos, claro que, ficou reprimida aí, dois anos e tanto, aí nós tivemos que comprarmos, por conta da enorme fila, mas estamos tendo atenção, exclusiva em cima, agora, se for de extrema, extrema urgência, gente, vocês procuram, ligam, falam com a secretária, você entendeu, tem algumas coisas, que a gente, temos que, a lei, ela não se permite, a cruzar, a passar, é mesma coisa, você numa fila, seja onde você estiver, no caixa de supermercado, não tem como você passar a frente, o idoso, ele tem a preferência, então, tem algumas coisas, que talvez, a secretaria de saúde, ela não tem conhecimento, do real estado, do paciente que está, então, eu sempre aconselho, as pessoas, a não se manter distante, estão perguntando, do cemitério também, a Margarete Lopes, nunca teve um prefeito, que acorda, todos os secretários, e vereadores, para acompanhar, desenvolvimento, para Três Lagoas, muitos recadinhos, gente, eu não vou conseguir, falar, falar todos aqui no ar, tá, tem muita gente, perguntando aí, de obras, de andamento, é muita coisa, a obra é o que mais tem, todo mundo quer, emendas, enfim, não dá, para a gente mostrar, mais uma imagem, de obras, que estão em andamento, e o cemitério agora, né, já dia dois, já estamos no preparo, né, para poder, também aí, receber, do CI também, de Santa Luzia, uma obra, do CI Santa Luzia, olha aí, a obra do CI Santa Luzia, era um taperão velho, queriam reformar, eu falei, não vou reformar, não tem sequer, uma condição, de um estacionamento, da mãe, de um pai, de um trabalhador, de um servidor, de um profissional, no antigo taperão, e eu compramos, essa área, desapropriamos essa área, aonde vai oferecer, condições de estacionamento, tanto aos profissionais, e aos pais também, e umas condições melhores, às nossas crianças, e não para por aí não, nós temos mais outros CIs, que estão finalizando, estamos outros CIs, que nós já vamos dar ordem de serviço, também, no próximo ano, escolas, você entendeu, então, já tem um planejamento aí, para nós estartarmos, que vai chegar, no orçamento, de 7 milhões, a sede, da banda marcial, que nunca teve, com as salas de aula, para que possamos, o nosso maestro, poder, estar aí, ensinando crianças, vai ser uma escola, a sede, da banda marcial, vai ser uma escola, uma escola, com conforto, para que realmente, possamos formarmos, as nossas crianças, mudanças, pois é, só para deixar registrado aqui, a Magna Aparecida, diz, bom dia na Cristina, parabéns ao prefeito, Ângelo Guerreiro, que ele está trabalhando, muito bem, graças a Deus, ele está, representando a população, muito bem, o Toninho de Souza, né, o Toninho da Terra Empreendimentos, diz, é isso aí, prefeito, parabéns, gente, não dá tempo, olha aí, o Toninho, é um empreendedor, o Toninho, é uma pessoa, há muitos anos, aqui de Três Lagos, praticamente, Três Lagos, se iniciou, muitos loteamentos, através dele, olha aí, é um investidor, é um empresário conhecedor, pergunta a ele, se ele está ganhando, nesses últimos cinco anos, se ele não ganhou mais dinheiro, do que outras épocas, então, por conta do que? Por conta das, da, das infraestruturas, chegarem próximo a eles, como ele já está, chegando próximo, a área grande dele, que é a macro drenagem, falar, é beneficiar o empresário? Não, nós estamos atendendo, a necessidade dos moradores, do bairro Vilaro, Vila Verde, Chaca Imperial, Jardim Maristela, todas elas, você entendeu? Então, é um conhecedor, é uma pessoa que sabe, é uma pessoa que investe. É que ela é uma região da cidade, região da Vila Aro, Vila Verde, que precisava desses investimentos, até para desenvolver aquela região, né, prefeito? Foi construído os conjuntos. Sim, com certeza, ali nós estamos, nós estamos o único, deixar isso bem claro, tá, Ana? Mais uma vez, da outra vez que eu estive aqui, tivemos alguma abordagem, salvo me engano, a obra da macrodrenagem, bairro Vila Aro, Chaca Imperial, aquela região da Vila Verde, Jardim Maristela, e do São Carlos, que começou, tá? A do São Carlos começou, a macrodrenagem que vai cruzar. O bairro São João, é oriundo, de um financiamento, tá? É, que nós fizemos de 48 milhões, graças, ao apoio que nós temos do governo, porque se não fosse o governo, nós não teríamos condições de fazermos esse compromisso. Portanto, é que eu deixei o endividamento do empréstimo que nós estaríamos fazendo, do Banco CAF, para fazer a Jardim Mercante e requalificar um monte de avenida da cidade. Não, o parceiro, o governo do estado entrou em parceria com o município de Três Lagos e o prefeito Ângelo Guerreiro, para realizar a obra tão esperada do Jardim Mercante. Então, não tem mais endividamento, há um único recurso que nós temos para poder pagar, que é esse financiamento de 48 milhões, que é uma drenagem de grande porte. E com isso, a cidade cresce, a cidade desenvolve todos os ganhos, e trazemos qualidade de vida para todos. Essa é a importância. Vai ficar pronto para outros prefeitos, depois da sequência, sem ter essa dor de cabeça, das grandes macros drenagens. Se sobrar, vai sobrar pouco. Vai sobrar a requalificação do Correio da Onça, que já vem vindo lá de trás, Três Lagos, tem 107 anos, né? E não vai ser o Guerreiro que vai resolver, com 5, 6, 7, 8 anos, é todo esse problema. Claro que os grandes avanços aconteceram. Vê para você ver a malha dos nossos bairros, recapiamento, estamos lá, e para Caraí, Bela Vista, Santa Luzia até chama a sua atenção aí, moradores, né? É, diminui, você condutor de veículo, motociclista, ciclista e pedestre, diminui a sua velocidade, você morador, que estamos tendo a obra de recapiamento aí, por gentileza, tem um pouco de paciência, temos ruas interditadas com homem maquinário na pista, é uma obra de grande porte, finalizamos 90%, Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont 1, Santos Dumont 2, São Carlos, e agora partimos para lá, uma obra de recurso do governo do Estado, quase de 20 milhões, olha só, aonde que nós tínhamos isso? Você fala demais, né, Ana? Não dá mais tempo, meu tempo já estourou, são 8 horas e 1 minuto, eu quero agradecer, prefeito, vamos ver se a gente marca uma entrevista, para a gente falar. Tá bom, eu vamos, vamos pegar isso, me manda para mim, que aí essa semana eu dou um jeito de responder para você, mas marca outra vez, tá bom? Combinado então, um abraço a todos, que tenham uma excelente semana a todos, e me perdoe se eu magoei algum, não é com intenção, momento algum, minha angústia é o Estado, minha angústia é o nosso município primeiramente, e o Partido do Guerreiro, eu vou deixar bem esclarecido, para toda a família Três Lagoas, se chama TL, TL, Três Lagoas, esse é o meu partido que mora aqui, que é pregado dentro do meu coração, eu tenho uma sigla partidária, que todos nós precisamos, mas a minha sigla, que eu levanto a bandeira, e que brigo que rola no chão por ela, é essa, TL, Três Lagoas, que eu amo, e muitos amam, não todos, mas muitos, temos aí uma boa parte, que eu vou dizer uma coisa, você veste a mesma bandeira do Guerreiro, um abraço a todos, que tenham uma excelente semana, e como diz, eu vou dizer para você aí, cidadão, candidato, o tchê-tchê-tchê é meu, não é seu não, tá? Tchê-tchê,